e aí eu estou e aí aqui na frente aqui da boca ok ajuda o Zezé Tank aqui dá um link para os user Tank não quiser o Zezé Tank Ok a palavra SW 5 SW4 em três em dois e uma na frente a fronte a fronte a fronte a fronte a fronte todo mundo na fronte todo mundo na fronte mais anos aqui mais anos deletro aqui agora beleza volta para o NE volta para o NE volta para o NE prepara a defensiva calmou rodou paciência mais cura nisso aqui mais cura isso aqui mantendo a cura perfeita continua segurando meus líder continuando cura na fronte e um deflancionando minha back os healer o restante dos deflancionando a fronte ok meus deflancionando a fronte e mais líder curando ok deflancionando a back ok é muito cavaleiro é muito cavaleiro para gente ficar aqui de boa ok estabilizou na frente a fronte ok perfeito paciência para prepara para dar para estar mais 5 4 em 3 em dois e um SW 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 todo mundo está tudo mais nada mas aqui daqui 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 mas ano bom dando bom agora volta para o NE volta para o NE espalha um pouco para o NE ok é três cara na back isso aí vocês não conta ok não deflancionando tudo olhando a ponte vou olhar a ponte ok que eu vou dar um engage na minha back ok meus deflancionando todos meus deflancionando olha minha fronte um healer fica que o melhor meus deflancionando o healer meus deflancionando ok perfeito perfeito ok rapaziada olha para ver se o s procurem 5 por 4 em 3 em 2 e eu e eu e eu e ele é do ele para trás da back na bec é de cabeça que mais dança cara também que vem fazendo tá e ok perfeito da corpura da итай opção que mais cura mais coisa aqui mais coisa aqui rios 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 ok perfeito daqui continua segurando meus vídeos procurando para o melhor tanque pode tirar desse cara para dar dos cara entrou que dá para entrar em que dá para entrar em que dá para entrar para entrar no Ok, rapaziada, não corre, rapaziada Não dá chase, não dá chase, não dá chase Estabilizou, rodou choke, entendeu Estabiliza aqui em mim, cura mais a minha back Dá mais cura na minha back, meus healers, cura mais a minha back Ok, rapaziada, prepara, olha pra SW5 SW4, em 3, em 2, em 1 SW todo mundo, todo mundo, todo mundo, mais dano Mais dano, mais dano, mais dano, mais dano, mais dano, mais dano Bom dano, bom dano, estabilizou, estabilizou Estabilizou no NE, estabilizou no choke aqui no NE Estabilizou, mais cura, troca porra de GW Espalha um pouco pro NW, um pouco pro SE A gente tá muito calabado, espalha um pouco pro SW, um pouco Um pouco pro SE, um pouco pro NW, rapaziada Perfeito, perfeito, mano, meus death flank Continuam jogando na ponte, death flank não joga full na back Só um... Mano, você tá indo pra onde, ô, baguaria Deixa o cara correr, cara, pare da chase full Ok, dá clíncia aqui, cura meus death flank na front Perfeito, começa a dar mais pro SW, começa a dar mais pro SW Death flank, segura o meu SW Segura o meu SW, eu vou virar no meu meio, ok Cuidado, vai droppando no nosso meio, 5, nosso meio em 4 Em 3, em 2, em 1, e do meio, o meio, o meio Nosso meio, nosso meio, nosso meio, desce esse cara aqui no meio Mata eles, perfeito, perfeito, rapaziada, perfeito Ok, 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 espalhou um pouquinho agora, espalhou um pouco pro NW Um pouco pro SE, perfeito Um healer fica curando meus death tank, tá, um healer O Yenfer vai curar meus death tank, o resto, tudo vai O resto dos meus healer vai jogar pra mim, ok O Yenfer cura meus death tank, escutou? Perfeito, ok, estabilizou, estabilizou, estabilizou Clista front, clista front, ok, 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 estabilizou Ok, rapaziada, olha pra SW, olha pra SW Começa a dar mais pro SW, espalha, SW em 5 SW em 4, em 3, em 2, em 1 Mas SW é todo mundo, é todo mundo, é todo mundo, é todo mundo Todo mundo, todo mundo, todo mundo, não, no gole, no gole Bom dano, bom dano, agora defensivo A gente voltar, defensivo de voltar, abriu uma chute de cante Curou uma chute de cante, ok, voltou Aos poucos, espalhou, espalhou, mais rios, mais rios Mais rios, mais rios, demo, 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 demo Ok, estabilizou, masticar de QW, troca porrada de QW Perfeito, estabilizou, estabilizou Meu healer cura, meus death tank estão segurando, mesmo esquema Da QW, da QW, da QW, da QW, da QW Ok, rapaziada, olha pra ponte, rapaziada Olha pra ponte, não desce a ponte, não ir pra ponte, ok Fazer nada, eva de cavaleiro, ok, olhou pro SW, separa SW em 5, SW em 4, em 3, em 2, 1, SW, SW É todo mundo, todo mundo, todo mundo, fronte, 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 direta fronte, mais dano, mais dano, mais dano Bom dano, bom dano, tô gostando do dano, tô gostando do dano Aí, agora volta pra NE, volta pra NE Espalhou pro NW, espalhou pro SE, ok Voltou pro NE, espalhou pro SW, espalhou pro SE Meu healer continuou curando, perfeito, isso aí, rapaziada, estabilizou Dá porra de QW nesse cara que entrou aí, ó Esse Death Sangre, dá QW nele, QW pra ele, QW nele, ok Meu death tank jogando ponte, perfeito Estabilization, estabilization, estabilization Ok, ok, ok Even tophaca voilha na fronte, Heels, 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 Defensivo pra gente ficar, ok Perfeito, perfeito Começar lá, rapaziada, dando pra CW, 말씀드�irma Para o SW, parceiro W em 5 F Dale, vai pra SMR 5, vai pra o SW em 4, em 3, em 2 e em 1 SW, rapaziada Vai o SBCW, vai todo mundo, esta, todo mundo, esta, todo mundo, todo mundo, esta, todo mundo Está, bom dano, agora volta pro NE, continua no SW, volta pro NE Volta pro NE, volta pro NE, volta pra me ajude nosso levar na BEC, perfeito Na QW esse cara, perfeito banalado, QW, demo, 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 demo. Boa assim, segurou bem, segurou bem, segurou bem. Mais escura, mais escura aí, cura o house, ok, perfeito. Def tank continuou ali na fronte, não abandono na minha fronte. Healer, escutei no meu Def tank, troca pra pra gente QW, mais maus, 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 maus. Clicchou, cogeu, boas, perfeito, perfeito. Rap, rapazada, olha. Def tank, para o meu SW, Def tank, para o meu SW, ok? Eu vou virar na minha bec, que eu vou parar o ei em 5, o ei em 4, em 3, em 2 e um, no suee rapazada, nosso ei, nosso ei, nosso ei, le too ei. mais dano 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 na lista cara de queirar meus dentes que parei para ele para entender ficar de água e depois de correr mais que mais que dá mais que dá mais que dá mais cara e depois de mais que irá mais que tá ok ok e rodou rodou espalhou um pouco foi um pouco com o nw pouco é ser perfeito rapazada perfeito rodo rodo estabilizou levantou vida pt perfeito ficou com a inquirida é isso a gente tá bem agora começa a se projetar um pouco mais sw tá um pouco mais sdab calmou calmou rapaz preparou mais pra W tá mais, pra W e 5, pra W em 4, 3, em 2 então, todo mundo de todo mundo aqui é o Ip mata, mata, mata ok, agora voltou pra ENE voltou pro ENE calmo, demo. demo, demo demo demo, demo demo transpir, embarrassing perfeito, cara morreu de cá, perfeito. nice demo emphasized. partiu, QI 폭 da QI da Ztank que entrou ok, ajuda meus death-tanks cierreagnol ajuda meus death-tanks�nfer, ajuda meu death-tank cura meus death-tanks, cura o Terry, cura o Terry E tudo, Terry? Perfeito, rapaziada. Perfeito. Sabisou? Ok. Rapaziada, olha para o SW. Olha para o SW. Olha para o SW. Anda para o SW. Você para o SW em 5. O SW em 4. Em 3. Em 2. Em 2. Em 1 SW. Rapaziada, todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Mais ano. Mais ano. Mais ano. Deleta. 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 Perfeito. Agora, volta para o NE. Volta para o NE. a gente vai lá para saber que é que eu tenho que continuar no fw de fã que você não sabe Ok mas é um destaque mesmo que eu ponho na minha beck tá um destaque sempre na minha beck como é que é muito bem rapazada muito bem para que eu quero mais cara da por respeito da por respeito por respeito por respeito por respeito da quem dá mais cara quem dá porque dá Ok espalhou espalhou um pouco é um clapado Ok agora volta olhar para saber para volta olhar para SW mais cura 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 perfeito estabilizou Ok começa a passar para se dábio começa a passar já preparou 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 SW preparou o SW Ok DP da hora que eu vou entrar lá pela hora que eu ia para dar o em 5 o em 4 em 3 em 2 e aí oi oi E aí oi 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 é deletória bom dando e Bonta não é bom todo ele mais cura mais cura mais cura Ok perfeito 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 tá utilizou Ok para rosa rousa 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 mano espalha um pouco me dá uma gente tá muito copado nesse bolo espalha um pouco para você sempre espalhadinho aqui assim rapaziada usa para tirar para vocês jogarem Ok testemunha aqui na fronte Ok Ok estabilizou Ok paciência 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 mas ela começa lá para o SW anda para o SW prepara rapazada anda para o SW para o SW5 o SW4 em 3 em 2 e 1 SW SW todo mundo está todo mundo vai ter uma estabilidade bom dano bom dano agora volta para ele volta para ele espalhou um pouquinho espalhou um pouquinho espalhou um pouquinho espalhou um pouquinho curuconan curuconan perfeito para espalha um pouco BNW um pouco PSE aquele mesmo esqueminha eu sempre olhando e ele procura meus deflank ok e ele procura meus deflank mais cura mais cura na beca mais cura na beca dá por esse cara aí que tá porretando vocês ok abriu um adjudicante curou um adjudicante perfeito mas deflank segura o SW que eu vou virar no meu E tá deflank segura o SW que eu vou virar no meu E tá bom para separar o em 5 o em 4 o em 3 em 2 e 1 mata o cara do E 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 perfeito depois do clérigo mata o cara de QW lá depois do clérigo tá mata ele mata ele depois disso mata ele depois disso mata ele de QW mas é boa agora volta para olhar para SW volta para SW volta para SW não dá não dá footchase não dá footchase ok perfeito E aí eu continuo com meus deflank perfeito 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 mano tô em long chow do brain com SW de luz ok ok vem dando falando para estar batada agora vem comigo tá daqui dá para esse cara aí nem postado daqui dá nesse cara e me vendo anda dando de qw anda para estabilidade que dá para andar de qw ok bom bebeck ok ok eu vou na beca ok demo 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 nessa bomba demo 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 ok cadê o homem não entrou aí perfeito aí se vai tomar no cu matou ele matou ele ok perfeito agora não apostava para nem para tá quem está bem prestado pesado nem prestado e pesado pesada pesado 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 apestável comigo ok é boa calde bombe na deck viu então valeu perfeito perfeito mas esse cara tá tem a segunda PT para ver a junha ok 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 monta x só monta x só monta 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 aí cê e a uma amanda a gente vai buscar né tá ligado né você ok 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 calma calma dá spread Espalha! Amo de cavaleira. Amo de cavaleira. Ok! Olha para o W. O W é 5, o W é em 4, em 3, em 2, em 1, é todo mundo! É todo mundo! É todo mundo! É todo mundo! É dedeta, dedeta, dedeta! Very boy 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 boy! Mais dano, mais dano! Ok. Agora volta o PC. Volta o PC. Preparado. Demo! Demo! Delo! Noxura! 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 Mais noodles! 800! Mais noodles! Poção! Nice! Agora espalha um pouco pro SE, espalha um pouco pro NE, 1NE, rapazada, 1NE, tá, espalha um pouco pro NE. Nice, nice, rapaz, foi um bom dano, mas dava pra ter sido melhor. Agora vem indo pro NW, anda 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 pro NW novamente, anda pro NW novamente. Ok, 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 o espalho tá no NW, ok. Pode jogar sem medo, rapaziada. Ok, 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 ok. Criça a minha bag, ajuda a minha bag voltar, bombe, demo nessa bombiff, então, demo no bombe, demo no bombe, demo, 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 mano, tá muito espritado, mano, cola em mim, rapazada, ok? Agora dá spread, 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 lock escura, lock escura, demo, 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 curou, levou a vida de todo mundo, perfeito, estabiliza, calma, calma, calma. Tá bem, tá bem. Tá bem, agora espalha, ó, espalha um pouquinho PNE, tá? Espalha um pouquinho PNE, ok, 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 vem voltando pra si, ok, 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 é o Música Volta SE, volta SE, volta SE. Volta SE, volta SE. Ok, prepara a defensiva, loca escura, loca escura. Demo, 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 demo. Mais cura, mais cura. Ok, abra uma adjudicante de alguém pra gente curar. Ok, agora volta, 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 volta. Estabiliza, estabiliza. Abrimos uma adjudicante. Vobram uma adjudicante em dois. Estabiliza, estabiliza. Curam uma adjudicante, curam uma adjudicante. Curam uma adjudicante. Estabiliza a pt no adjudicante. Perfeito, perfeito. Adjudicante é esse bagulho aí. Esse tomo aí. É, é essa bola azul, aham. Ok, ok, ok. Venindo com o PC, rapapá. Desce a pouco o PC, desce o PC, desce o PC, desce o PC. Ajude quando voltar, ajude quando voltar. Ajuda o Lord. Ok, mais cura, mais cura, mais cura. Ok, ok, ok. Venindo com o PC. Desce o PC, desce o PC. Dá, suporte mais um pouco, mais um pouco. Passa um jogo, passa o PC. Passa o PC, passo o PC. Passa o PC, passa o PC. Ok, ok. Paciência. Rodou, rodou. 5, 1, 1, 1, 1. Lmesi logo, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 1, 1. mais dano, mais dano, mais dano, mais dano volta pra esse volta pra esse volta pra esse desce o Chook, desce o Chook, desce o Chook, desce o Chook vem pro... passa a ponte passa a ponte, passa a ponte passa a ponte, desmonta, passa a ponte e desmonta ok, quem for da maquete pede ajuda que eu vou andando até vocês que eu já to desmontado com o meu nome a mão não morreu a mão não morreu passou a fibra não, relaxa não, relaxa vamos pegar ó volta mano, vocês tão muito avançado vocês tão muito avançado deixa, deixa eu morrer deixa eu morrer eles tão descendo mano, volta eu quero da ponte pra eles, volta pra esse cara é muito cavaleiro, é muito cavaleiro que está pront ok, ok, começa a brindade, prepara brindade, 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 brindade brindade, 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 brindade teleta isso aqui, teleta, teleta, teleta mais dano, mais dano, mais dano ok, agora volta pra SE, prepara as defesivas e as curas prepara as defesivas e as curas perfeito, perfeito, agora volta pra SE estabiliza nas curas, cura todo mundo devtank não vai fundir, devtank volta e pega a cura devtank volta e pega a cura ok, estabilizou perfeito, perfeito, perfeito cara, se você não é tanque se você não é tanque e não é suporte, eu quero ver você aqui na ponte ok, 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 vem pra SE, deixa os caras vim ponte os caras engajarem de novo ok, 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 dá espaço pra eles os caras entrar um pouco mais fulgorante é um cara na minha beck calmou temo, 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 temo perfeito, explora, deep, não é sim, cinco não é sim, quatro, em três, dois, um lenta beck, lenta beck, lenta beck lenta beck, lenta beck, lenta beck lenta beck, lenta beck, lenta beck boa, boa não engajou, não engajou, vai engajar pução, pução, pução pução, 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 perfeito agora ó, beleza, cua na judicante, cua na judicante roda, roda a ponte, não deixe o немножко não seja disparço rapaz Segura na boca da ponte, os cara não avançam. Os cara vai respeitar, não dá espaço. É isso que acontece. Se você dão espaço, o cara só joga. Agora roda, roda o sensei, roda o sensei. Beleza, olhou pro NW, prepara. O NW em 5, o NW em 4, em 3, em 2 e 1. O NW, é todo mundo, é todo mundo, é todo mundo na fronte. A fronte, dileta, dileta, não mais ano, mais ano, mais ano, mais ano, mais ano. Não teve dano, não teve dano. Calma, 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 dá pra jogar, dá pra jogar. Agora segura, segura, segura na ponte. Ok, clínico na fronte, clínico na fronte. Defina que pára, defina que pára, defina que pára. Mais cura, mais cura, mais cura, mas não vou perder. Ok. Nice defensiva. Nice, cura, nice, nice. Perfeito, perfeito, perfeito. Só segura, só segura. Hold, 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 hold. Paciência, paciência, paciência. Dá QW, dá QW, dá QW, dá QW. Mais QW, mais QW. Cura a front, meus líder. Não corre pra trás. Cura a front, cura na front. Ok, primojudicante. Ok, ok. Ora pro NW. Calmou. Espalha, 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 espalha. Ok. Se prepara, o NW em 5, o NW em 4, em 3, em 2, em 1 O NW, a fronte, a fronte, a fronte, a fronte, a fronte A boca do choco, a fronte, a fronte, a fronte E o Golem saiu errado de novo, tem que acertar esse Golem Ok, volta pra Sê, volta pra Sê, volta pra Sê Preciso de cura, fiz pra mim, clura, cura e cliste pra mim, senão vou perder Preciso de cura, senão vou perder, mais cura, mais cura, senão vou perder Ok, nice, cura, estabiliza, estabiliza, estabiliza Death flank, continua jogando a ponte, Death flank, não abandona a ponte E o Silver, continua curando a fronte, continua curando a fronte Cura a fronte, cura a fronte Vai darante o QW nesse cara que tá saindo aí, boa, nice, perfeita Deixa isso aí, ó Vou abrir o batido gigante em 10, ok? QW, QW esses caras, QW, 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 ok? É o segredo, é o segredo, é o segredo E o segredo na fronte, ok, 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 ok Calmou, roda, roda a poção, poção Perfeito, perfeito Tranquilo, não sei se é A gente vai irritar o NW, tá? Se prepara, calmou Prepara, o NW em 5, o NW em 4, em 3, em 2, em 1 É todo mundo, é todo mundo, é todo mundo É gigante, é gigante, é gigante, é gigante, é gigante Não, não, não teve dano, não teve dano Cai do PSG, cai do PSG Vocês estão do suficiente, presta atenção Estão do suficiente, presta atenção Ok, ok, estabelece-se, estabelece-se Left flank continua parando, cura o meu left flank, mano Cura o WizzGuard, cura a fronte, cura a fronte, cura a fronte, cura a fronte Ok, abriu o ajuste de canto Abriu o ajuste de canto, ok, ok, ok É multicavaleira, é multicavaleira, não vão fazer nada Ok, 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 ok Ninguém me curou Perfeito, perfeito, rapaziada Por que vocês tão batendo atrás, se eu tô na frente? BOM BIV Abre demo, não, BOM BIV Abre demo, 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 demo Ok, ok Agora começa na PNW ANDA PNW, ANDA PNW, ANDA PNW ANDA PNW Prepare, NW 5 NW 4 N3 N2 NW, 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 NW Todo mundo, toda onda da fronte, NAW, direta da fronte Não vai ter dano Volta pro PSG Volta pro PSG Volta pro PSG Chegou a linha resta como um site do lado Então voltou pro PSG Aproveita pra vocês tudo voltar pra cá Pra estabilizar tudo, aproveita Volta aqui, meu ping, meu ping Meu ping, meu ping, meu ping, meu ping, meu ping, rapaziada Rapaziada, volta pra trás, rapaziada Quem não é Def também, volta pra trás Não tem piscina na frente De curioso, então, é assim Volta pra esse, deixa a Link Rush se lascar A gente faz a nossa luta Sempre que vocês estão seguindo o cara aleatório, mano Pelo amor de Deus A Jumens Def tem que voltar Tá de boa Salvando seus bonecos Esperando os DPS voltar Tem dois DPS Yennifer, volta pra trás, Yennifer Você tá indo Eu tô indo curar o pão Não, cara, o seu time é verde O seu time é verde, verde Esquece azul Começa a dar pro N Começa a dar pro N É o Monte Cavaleiro Começa a dar pro N Espalhou um pouco Espalhou um pouco Se prepara Tu não vai parar 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 Mais dano 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 mais dan volta de play W, vem dando da W, se prepara, o N5, o N4 em 3 e em 2 e um, o N1 em 1 na fronte, a fronte, a fronte, a fronte. Mais ano, mais ano, mais ano. Ok, 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 agora volta pro SE, volta pra SE. Não da Footiez. Agora volta pra SE, volta pro SE, volta pro SE. É ruim, mano, vai, volta com o ponte que eles estão tudo aqui lá em cima. Mário, volta com o ponte que eles estão tudo aqui lá em cima lá. Volta, saco aqui Bara, volta, saco aqui Bara. Volta full ponte, volta full SE, rapazada, full SE. Full SE, rapaziada, full SE. Full SE, vou ficar parada aqui pra vocês. Passa ponte, rapaziada, eu passei ponte, porque vocês estão aí, ó, 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 onde você está, ó, ó, onde você está, onde vocês estão? Presta atenção, rapaziada, cola na coroa, ajuda a minha backline a voltar. Ó, a Death Tank fica mais pra cá, viu rapaziada, não dá pra ir pro ponte de volta não, Death Tank não. Ok, 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 os caras não vão descer, mano, volta pra esse, volta pra esse, volta pra esse. A gente engajou neles, a gente engajou neles, ok. Aham, deixa, a gente vai tomar um turn aí agora, a gente vai depois. Olha, ele se engajou, ele se engajou, segura aí toda a backline, tudo, tudo, tudo. Olha, meu carvalheiro, começa a andar pro N, começa a andar pro N, ok, 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 prepara o N em 5, o N em 4, em 3, em 2, 1, a frente direta, a frente, 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 a frente. enti, o que é a gente entra ou não? Idente, o N é depois da ponte, viu rapaziada. Bombe. Mano, batidemos nessa bombe, ok. Ai ребят Friends tenta deles e coloca lixo comigo. Começa a olhar pro N, vem olhando pro N, vem olhando pro N, vem olhando pro N, ok, ok, E você prepara dentro do N em 5. O N em 5, o N em 4, em 3, em 2, seu que depende do N em 2 eальное. Fique deleta, deleta, deleta!!! Finaliza QW, pra você! Sobe por verw, sobe poinê, sobe Subinê... Vem entrando 옵, You говорю folsom... Eles estão�� onde? Tão saindo pro SIE. Vira pro SIE. Vira pro SIE, rapaziada. Prepara, rapaziada. Vai ser em 3, em 2, em 1. Vai ser! Vai ser! Vai ser! Dá push pro SIE! Praus os caras de KW. Pode confiar, passa pro SIE. Passa pro SIE, passa pro SIE dando KW. Passa pro SIE dando KW. vira para o nw vira para o nw finalizou por um vira para o nw finalizou por um vira para o nw finalizou por um 4 em 3 2 ok ok Mata quem ficou mas que ficou mas que o problema foi anda para ele anda por aí anda por aí anda para o e anda para ele and apoiando a prenda por ele ok espalha espalha Tira um minuto costuma está 8 vc pai O Sensei amassou ele mesmo, é o maior automático de eu atorinho. O Sensei não tinha que ir ao longo da descida do Sensei rapidinho. Parecia que tava motorizado e fixo. Parecia que tava...